MÚSICA O pessoal vai levar o amarelo e não é do Rodrigo Brasileiro O que? Vermelhinho Vai dormir pra caralho, entendeu? E o seguinte Caiu a bandeirinha, caiu a bandeira, caiu, caiu Acreditado, mas gentilmente, cavalheiramente, os jogadores foram lá, vamos ver de novo, olha lá O Samuso MÚSICA 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 Música